Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, o Bitcoin acabou de provar que ele não está pronto para uma adoção mundial. Ele não tem uma plena utilidade para os investidores que querem ver a possibilidade de você atravessar a rua e comprar um pão com Bitcoin e isso ser algo do dia a dia. Então vamos entender exatamente essa história, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, deixa um like aí sem medo de ser feliz, você não pode ter medo de ser feliz, jovem. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, acesse aí. Tendo dito isso, a gente sabe que o Bitcoin está tendo uma adoção muito grande, tá? A gente viu aí o governante americano colocando as leis que mais dificultam do que ajudam, obviamente, assim como quase toda lei, mas ao mesmo tempo o negócio estando regulamentado é uma porta de entrada para o investidor institucional que é o cara que vai levantar o Bitcoin, né? Porque ele que tem o dinheiro e ele que faz o mundo todo andar. Eu sei que tem muita gente que tem raiva dos empresários, tem raiva das grandes empresas, eles fazem muita cagada, fazem muitas coisas erradas, eles fazem coisas terríveis, mas se não fosse por pessoas empreendendo, o mundo não ia pra frente, o capitalismo não existiria. Tendo dito isso, a gente viu aí a adoção mais recente de El Salvador, no Brasil também a coisa está andando, enfim, no mundo todo a tendência maior é para uma liberação. Não que a gente precise de liberação, que alguém autorize a gente a usar Bitcoin, ele vai continuar funcionando tranquilo, o pessoal autorizando ou não. Mas, tendo uma autorização, você consegue acelerar o processo. Só que a questão é que esse processo, ele acaba não conseguindo exatamente acompanhar a adoção como um todo, tá? Esse processo de adoção, o Bitcoin não está conseguindo, através de sua tecnologia, aderir a esse processo aí de adoção, melhor dizendo. A gente teve até uma, essa aqui não é a notícia principal, tá? Mas só pra você ter uma ideia, a gente teve até, ó, o primeiro-ministro de Xablau aí, diz que pagamentos com Bitcoin estão a caminho, tá? Então a abordagem semelhante tem sido usada pelas comunidades suíças de Zug e Lugano, enfim, só porque eu vi essa notícia mais recente aqui falando de adoção de Bitcoin, né? Então, mais lugares aí estão começando a aceitar Bitcoin, mas olha só o que aconteceu. Isso foi nesse fim de semana, ó. O Bitcoin passou por um final de semana de números históricos. A rede atingiu a barreira de 400 mil transações não confirmadas na main pool e as taxas para transações saltaram 60% em menos de 7 dias, indo de 4,40 para 6,90, conforme apontavam dados do main pool space na tarde de hoje. Até então, os níveis mais altos de transações não confirmadas na rede tinham ocorrido em janeiro de 2018, passando um pouco da barreira dos 250 mil. Os números são do... Fala o nome do instituto aqui, enfim. E como o gráfico abaixo mostra, no dia 2 foi ultrapassada a barreira das 300 mil operações não confirmadas. E, no domingo, pela primeira vez na história, a rede superou a marca de 400 mil transações não confirmadas. O número está diretamente ligado a outro. Conforme mais transações são feitas, a rede vai se tornando mais carregada com os mineradores, não dando conta de validar os blocos e, assim, a alta demanda torna as taxas para realizar cada transação mais caras. Então, gente, a grande verdade é que o Bitcoin não está pronto para ser uma moeda corrente a nível mundial. Eu não vejo que, em algum momento, a gente vai, como eu disse no começo do vídeo, atravessar a rua e comprar pão pagando com o Bitcoin. Sinceramente, isso não vai acontecer. A gente não vai conseguir comprar produtos do nosso dia a dia pagando com o Bitcoin. O Bitcoin é algo escasso. Você tem noção que só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, fora o pessoal que perde acesso à carteira, fora os Bitcoins que já foram queimados, né, justamente por pessoas que, ou empresas, ou instituições, enfim, que, em algum momento, não movimentaram os seus fundos e não têm acesso, ou não querem mesmo movimentar. Enfim, tem todo tipo de história que leva isso ao acontecimento. E eu vou ser bem sincero, 21 milhões de unidades, mesmo que a gente tenha a fração de 8 casas decimais, não vai ser o suficiente para comportar a riqueza mundial. Se você acha que o Bitcoin vai ter uma adoção mundial, não, esquece isso daí. O que eu penso que vai acontecer em relação ao Bitcoin é que, se a gente não tiver nenhuma grande catástrofe a nível The Walking Dead, a gente vai chegar e ver o Bitcoin sendo utilizado como uma espécie de reserva de valor. E para transacionar Bitcoin vai ser um negócio muito, muito caro. Então, por conta disso, as pessoas vão fazer o máximo, as empresas, as pessoas, enfim, para deixar o Bitcoin parado. Então, o mais comum de se acontecer é que a gente comece a utilizar sistemas paralelos, não a nível Light Network, né? Eu estou falando de sistemas ainda mais superficiais do que a Light Network, para administrar o Bitcoin. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês desde 2020? Que, claro, eu produzo conteúdo desde 2017, né? Mas isso daqui que eu vou falar, é desde 2020 que eu estou falando. Ó, a gente vai chegar num momento em que a gente não vai conseguir transacionar o Bitcoin. Eu citava apenas um motivo, que é o Estado vai se intrometer, vai criminalizar a posse direta ao Bitcoin, ou vai dificultar burocraticamente a ponto de ser muito chato, oneroso, e difícil e até criminoso usar Bitcoin no dia a dia. Então, a gente teria instituições, nós teríamos instituições terceirizadas, regulamentadas, e claro, tem que deixar muito claro isso. Eu não quero isso, eu não concordo com isso, mas é assim que eu acredito que o futuro vai ser. Então, essas instituições serão os custodiantes. Quem quer um custodiante? É alguém que guarda o dinheiro para você, tá? E daí você vai transferir, como nosso dinheiro corrente de hoje, um Vale Bitcoin, entendeu? Então vai ter ou o Estado como custodiante, ou uma grande instituição, ou um grande órgão, ou um conjunto de órgãos. Não sei se vai ser monopolizado, ou vão ter várias empresas especializadas nisso, mas então teremos aí grandes custodiantes, e você vai transacionar apenas imagens, né? De Bitcoin. Por quê? No fim das contas, se você tem um grupo de 10 pessoas, como que é esse grupo de 10 pessoas? Eu vou lá na loja, na padaria, compro pão com Bitcoin. Esse pão com Bitcoin, esse pão comprado com Bitcoin, ele efetivamente não saiu da minha carteira, tá? Eu fiz uma transferência de aplicativo, ou seja, uma imagem de transferência, uma emulação de transferência, e o que o dono da padaria vai receber, no fim das contas, é uma imagem, uma outra imagem de transferência. Então, nenhum dos dois tem um Bitcoin de verdade. Mas ambos são respaldados por um custodiante, que pode ser o governo, pode ser uma instituição, enfim. E daí, com isso, imagina um grupo de 10 pessoas. Daí, ele vai utilizar o dinheiro dele para comprar uma casa. Esse cara que comprou a casa vai comprar um carro. E assim, né? Eu falei 10 pessoas, mas não precisava ser 10. Daí, esse dinheiro começa a girar, 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 mas, na verdade, o Bitcoin estava parado. Por quê? Porque a transação é muito cara, a transação, às vezes, pode ser demorada. Então, e o Estado pode, né, querer se meter no meio desse caminho. Então, a primeira coisa que eu penso que vai impedir o Bitcoin de ser usado livremente no nosso dia a dia, é o governo. Eu sei que tem muita gente que quer lutar contra o governo, mas eu acho que ele já chegou longe demais para chegar, para a gente ter um ponto de lutar diretamente. Enfim. É triste falar disso. Eu fico até meio baleado falar disso, né? Para ser bem sério com você. Mas daí, o segundo ponto é limitador do uso do Bitcoin no nosso dia a dia é justamente a própria tecnologia do Bitcoin. Porque você viu, teve aí um leve aumento, daí do nada a taxa começou a ficar muito cara e faz algum sentido você gastar 4 dólares, ou no caso, o valor que a taxa subiu, 7 dólares em uma transferência. 7 dólares em uma transferência de... 7 dólares em uma transferência de 1.000 dólares. Ok. Você entende, você fala, não, beleza, não é nada. 7 dólares em uma transferência de 10.000 dólares, aí é menos ainda. Mas e se você vai comprar um pão? E se você vai comprar um... Enfim. Daí você vai pagar caro pela transferência. Tudo bem que existe aí o cálculo de... porcentagem que você paga... Aliás, o cálculo de valor que você paga por satoshi enviado. Ou por 100 satoshis enviados, ou por 10 satoshis, enfim. Mas, ainda assim, se você for ver bem, os aplicativos que tem disponíveis, as corretoras que utilizam criptomoedas, e todas as empresas no contexto geral, eles meio que tem uma taxa padrão. E essa taxa padrão, normalmente é muito mais cara que a taxa de rede. E eles fazem isso, por quê? Eles não podem se submeter a ter uma variação no preço da taxa. E eles terem que tirar do bolso deles. Então, automaticamente, eles já cobram um valor mais alto. E, é claro, eles querem ganhar dinheiro em cima também. E daí, com isso, a gente vê que o Bitcoin não está pronto. A tecnologia não está pronta para ser usada no nosso dia a dia. E eu acredito que talvez nunca esteja. Tem um filme que chama-se Boru 2084, que daí traduziram... Se não me engano, está salvo engano, é um filme indiano, não cheguei a assistir, eu só vi o trailer e comentei a respeito dele. É um filme de tecnologia, e pelo que eu vi no trailer, parece que foi bem gravado. O negócio assim, não é estilo filme brasileiro, né? Brasileiro quando quer reproduzir tecnologia, né? Daí vai aparecer efeito especial da Record. E daí, com isso, nesse filme, eles citam que o Bitcoin, ele tornou-se uma reserva de valor mundial. As pessoas não transacionam o Bitcoin no dia a dia, né? Só para grandes transações. É como se fosse um negócio assim, mais valioso que ouro, né? Ou mais importante, mais relevante do que ouro. E a moeda corrente seria a Avalanche Avax. E eu penso que essa é a tendência do mundo. Todo mundo vai conhecer Bitcoin, muitas pessoas vão usar e poucas serão as detentoras e a gente vai utilizar as moedas secundárias. Então, muito provavelmente, uma versão de Ethereum ou uma Ethereum Killer, né? Como uma própria Avalanche, ou é, sem que os próprios investidores assumam esse nome para ela, vai ser a moeda de uso corrente. E a gente vai ter o Bitcoin no contexto geral e ainda, no meio do caminho, as CBDCs. Então, eu penso que vai virar um emaranhado de informações que a gente vai ter em torno disso tudo, que, simplesmente, a coisa não vai ser tão simples, tão fácil, assim, de se entender e de se negociar no dia a dia. Então, eu penso que vai ser extremamente comum você sair na rua e você ter negociações que vão ter preços em cotação de uma, duas ou três moedas diferentes para o mesmo produto. Com isso, aliado aí, então, é CBDC, é stablecoin, moeda de empresa, que não necessariamente é uma criptomoeda, porque ela é centralizada, então, são moedas centralizadas de empresa. Então, eu penso que a gente vai ter aí, pelo menos, três grandes ativos que vão rodar com muita frequência no nosso dia a dia em um futuro próximo. E o Bitcoin, eu penso que ele vai fazer parte do nosso dia a dia, claro, excluindo a possibilidade lá da grande catástrofe mundial, que aí deu um apagão no mundo, né? Uma inversão do campo magnético, a terra, um The Lockedad, sei lá. Mas fora isso, eu acredito muito nessa possibilidade. A gente ter aí sempre o Bitcoin como o padrão com taxas super caras, a gente vai ter a moeda, a CBDC e uma criptomoeda também de uso comum. Tá certo? E você, o que acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, espero que o material tenha sido útil e até mais.